E a Polícia Civil de Rio Preto vai investigar um atentado contra o carro de um jornalista da cidade. As imagens das câmeras de segurança vão auxiliar nas investigações. O jornalista classificou o crime como ato contra a liberdade de imprensa. As imagens do circuito interno de segurança mostram o carro pegando fogo. Segundo testemunhas, um homem de pele morena, magro e cabelo escuro, desceu de um carro e jogou um objeto em chamas perto da roda dianteira do veículo. Logo em seguida, ele fugiu junto com um comparsa que o esperava a poucos metros dali. O carro do jornalista Rodrigo Lima, do jornal impresso Diário da região, ficou totalmente destruído. Funcionários controlaram as chamas até a chegada dos bombeiros. A polícia militar encontrou um galão com cheiro de gasolina que estava jogado a poucos metros do carro. A perícia foi até o local em busca de provas do atentado. A polícia apreendeu o galão. O jornalista é da editoria de política e já denunciou vários escândalos da política de Rio Preto e região. O sindicato dos jornalistas do Noroeste Paulista emitiu nota repudiando o atentado e ainda classificou a ação como um ato odioso, covarde e criminoso. Vamos lá.